Olá, meu nome é Camila, sou terapeuta ocupacional e recentemente desenvolvi um estudo de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional da UFSCar sob orientação do professor doutor Daniel Marinho César da Cruz. O meu estudo teve como tema o treinamento das habilidades com cadeiras de rodas e teve como público-alvo os sujeitos com lesões medulares. A lesão medular ocorre quando há uma agressão à medula espinhal, decorrente de fatores diversos, principalmente aqueles de origem traumática, como é o caso da violência urbana e os acidentes automobilísticos. Essa lesão pode trazer impactos diversos, como as limitações na mobilidade funcional e comprometimentos no desempenho ocupacional, nas áreas de autocuidado, produtividade e lazer, geralmente requerendo auxílio de um cuidador nas diversas atividades cotidianas. Sabe-se que a cadeira de rodas é um dos principais recursos de tecnologia assistiva para a mobilidade funcional, favorecendo a independência e a participação dos sujeitos com lesão medular. Entretanto, não basta ter acesso a esse recurso. É necessário que o sujeito receba um treinamento específico para o uso adequado, seguro e satisfatório da cadeira de rodas. Em países altamente desenvolvidos, o treinamento de habilidades para o uso da cadeira de rodas já tem sido implementado na prática da reabilitação. Entretanto, no Brasil essa ainda não é uma realidade em todos os serviços. Embora alguns estudos já tivessem identificado a eficácia desse tipo de treinamento na melhora do desempenho, segurança e frequência das habilidades com cadeira de rodas, ainda não havia nenhum estudo voltado a avaliar a eficácia desse tipo de intervenção em termos de desempenho e engajamento ocupacional dos sujeitos com lesão medular. Sendo assim, o meu estudo objetivou investigar a eficácia de um treinamento de habilidades com cadeira de rodas no desempenho ocupacional e engajamento de sujeitos com lesões medulares. Realizou-se então um ensaio clínico autocontrolado de abordagem qualiquantitativa com uma amostra não probabilística de conveniência, que foi composta por 11 sujeitos com lesão medular, que eram advindos de uma cidade de médio porte do interior do estado de São Paulo. O treinamento foi realizado por um profissional da área da terapia ocupacional com base nos protocolos do U-Chair Skills Training Program, os quais foram adaptados às necessidades de cada participante e adaptados à realidade brasileira. As intervenções foram realizadas em diversos espaços públicos e privados, como parques, centros esportivos, ruas ao redor da residência e até mesmo na própria residência, reproduzindo um pouco do cotidiano desses participantes. Cada participante pôde opinar quantas habilidades que desejava adquirir para a melhora da sua habilidade de mobilidade funcional, tendo também a participação do terapeuta ocupacional para avaliação dessas escolhas. Foram realizados, no mínimo, quatro encontros com duas horas de duração cada um. Os participantes foram avaliados e reavaliados com instrumentos padronizados para identificação da independência funcional, desempenho ocupacional, habilidades com a cadeira de rodas, satisfação com o uso da tecnologia assistiva e satisfação com o uso da cadeira de rodas nas atividades de vida diária. Também foi realizada uma entrevista com base num questionário semi-estruturado. Os dados foram analisados por meio de análises estatísticas e análise de conteúdo. Como resultados, observaram-se diferenças estatisticamente significativas entre o início e o final do treinamento, na independência, na capacidade, confiança e frequência das habilidades com a cadeira de rodas e também na satisfação com o uso da cadeira de rodas nas atividades de vida diária. Nas análises das entrevistas dos participantes, observaram-se relatos qualitativos quanto a experiências subjetivas, envolvimento ativo na ocupação e interação social relacionados à intervenção realizada. Os achados desse estudo sugerem a relevância desse treinamento de habilidades com cadeira de rodas como uma prática muito importante a ser implementada no contexto de serviços públicos com ênfase na comunidade. Também acredita-se que as evidências encontradas possam ser disparadores para a implementação desse tipo de prática em serviços brasileiros de dispensação de cadeira de rodas, visando maior independência e satisfação no uso desse recurso para sujeitos com lesões medulares. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto